As importações brasileiras em julho registraram um aumento de mais de 40%, impactadas principalmente pelos preços internacionais de produtos como adubos, fertilizantes químicos e derivados de petróleo. Mesmo assim, o saldo da balança comercial no mês foi positivo, graças, mais uma vez, ao desempenho da agropecuária, que no acumulado do ano representa quase 39% de todo o volume exportado pelo Brasil. As exportações brasileiras em julho atingiram quase 30 bilhões de dólares, já as importações pouco mais de 24 bilhões e 500 milhões. O superávit no mês foi de 5 bilhões 444 milhões de dólares, 22,7% a menos em comparação ao mês anterior. No acumulado do ano entre janeiro e julho, as exportações brasileiras somaram pouco mais de 194 bilhões de dólares e as importações, 154 bilhões, superávit de 39 bilhões e 750 milhões, redução de 10,4% em comparação ao mesmo período do ano passado. Chama a atenção o aumento do volume de importações. Em julho, foi 41,6% maior e no acumulado entre janeiro e julho, 31,6% maior. Os itens que mais pesaram em 2022 foram carvão, com um aumento de 211% do volume importado, adubos e fertilizantes químicos, 175%, além de gás natural, óleos brutos de petróleo e óleos combustíveis de petróleo. Em relação à agropecuária, o valor exportado em julho foi de 6,7 bilhões de dólares, 40,18% a mais comparado a julho de 2021. Destaque para a soja, com 4,7 bilhões, aumento de 23,84%, milho com 1,160 bilhões, crescimento de 201%, e o café, com 589 milhões de dólares, aumento de 84,42%. Na lista dos produtos exportados da indústria de transformação, estão incluídos alguns do agro, como açúcares e melaços, a carne bovina fresca, refrigerada e congelada, o farelo de soja e outros alimentos para ração animal, carnes de aves e suas miudezas, e celulose. Somando os itens das duas listas, a agropecuária exportou em julho quase 11,5 bilhões de dólares, o que corresponde a 38,37% do volume total. A China segue como nossa maior parceira. Junto com Hong Kong e Macau, importou do Brasil entre janeiro e julho deste ano 55 bilhões de dólares. Porém, esse valor representa 1,1% a menos em comparação ao mesmo período do ano passado. A União Europeia foi responsável por quase 30 bilhões de dólares em 2022, crescimento de 40,7%. Estados Unidos, com pouco mais de 20 bilhões, 52,6% a mais. E a Argentina comprou quase 9 bilhões de dólares, crescimento de 34,5%. Miguel Daúde já está aqui conosco para comentar esses números da balança comercial. Daúde, são muitos números, mas eu queria que você explicasse um pouco melhor. Apesar de a gente ter um saldo positivo em julho, foi o pior, o segundo pior neste ano de 2022. Eu queria que você explicasse também por que é tão importante para a economia de um país ter saldo positivo na balança comercial e essa participação histórica da agropecuária para conquistar esse objetivo. Boa noite, Daúde. Boa noite, Petri. Então, vamos lá. Boa noite a você, boa noite a todos, amigos, telespectadores. A balança comercial hoje do Brasil, ela é uma balança onde o agronegócio é responsável pelo, praticamente, por quase todo o superávit. Se você olhar o superávit da balança comercial, aquele 5 bilhões e cento e pouco lá que o Petri mostrou, o agronegócio hoje, ele tem a responsabilidade quase que total pelo superávit. Por quê? Porque ele exporta muito e importa pouco. O que fez que houvesse uma diminuição no superávit da balança comercial? Se nós estamos falando de um setor que preponderantemente é o grande exportador e pequeno importador, ocorreu que nós tivemos ali um aumento muito forte dos insumos, principalmente fertilizantes. Então, quando você aumenta a importação, não que você aumenta a importação, os custos dos fertilizantes subiram demais. Então, a balança comercial, ela acabou tirando um superávit maior do agronegócio pela alta dos insumos. A outra pergunta, qual que é mesmo, Petri? São três. Qual que é a importância de ter um saldo positivo na balança comercial para a economia de um país? Bom, o saldo significa que você está financiando a sua economia. Quanto mais dólares você traz para o país, mais financiamento você tem. Então, não tenha dúvida. Sem olhar a qualidade do superávit, porque o superávit, quando ele vem de produtos agregados, que tem muita mão de obra, investimento, inteligência, ele tem um potencial de distribuir mais renda, de atingir mais a população. Quando você exporta commodities, evidentemente, a riqueza gerada pela exportação fica centralizada na mão de meia dúzia dos grandes exportadores. Mas, para o país como um todo, é mais dólares, Petri. Então, o agronegócio, ele tem uma importância significativa na nossa economia. A terceira, qual foi, Petri? É essa participação histórica da agropecuária no saldo positivo da balança comercial. Exatamente. Petri, o agronegócio brasileiro já vem há um bom tempo. Eu vou citar um exemplo aqui. Vamos pegar a questão do minério de ferro, que nós somos grandes exportadores do minério de ferro. Nós temos a nossa balança do minério de ferro superavitária? Não. Por quê? Porque nós importamos até trilho. Trilho que nós precisamos aqui, a gente importa da China. Então, apesar do minério de ferro ser muito exportado, o que nós, os insumos que nós importamos oriundo do minério de ferro, que nós não temos aqui o processamento, acaba levando a um déficit na balança comercial. Você pega o petróleo, por exemplo. A balança do petróleo, ela é positiva. Mas o que diminui um pouco? A importação de combustíveis. Hoje, 30% a gente importa. Então, o agronegócio hoje, isoladamente, é o grande responsável, eu diria, pela reserva, pelo montante de reserva que o Brasil tem, pela balança comercial ser positiva. Então, o Brasil, encerrando, Petri, não tem outra saída a não ser pelo agronegócio. Agora, é difícil botar isso na cabeça dos gestores de políticas do governo, porque o agronegócio, ele vem sendo penalizado com altas taxas de juros, com dificuldades de logística, o financiamento é muito difícil. É aquilo, né? Quando as pessoas olham para o agronegócio e falam, não, não vamos ajudar não, porque está tudo rico. Mas só que ele se esquece que 93% hoje do agronegócio brasileiro está numa pinaíba danada pelas dificuldades de alta de custo. Valeu, Daúde. Obrigado. Boa noite e até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Valeu.